E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Tomazoni, você tá no canal Traz de Cômico, bora pro vídeo de hoje! Antes de começar esse reacting, eu queria dizer que eu fiquei na dúvida se eu trazia mais essa reação aqui pro YouTube também porque, bom, são vídeos bem longos, com certeza essa treta ainda vai muito longe não sabia se valia a pena cobrir cada vídeo postado pela Haluca pra colocar ali os meus comentários em cima mas por que eu decidi também trazer esse vídeo? E aí eu vou acompanhando o feedback de vocês porque no react do primeiro vídeo, eu vi que muita gente disse que já tinha assistido vários reacts já tinha visto muitas pessoas comentando o vídeo da Haluca, só que ficava incomodado porque as pessoas não pontuavam as coisas muita gente falando que o meu react foi o melhor porque eu fui levando a sério o que tava sendo dito e realmente apontando cada detalhe que era comentado pela Haluca, oferecendo um contraponto ou mostrando realmente o que eu estava pensando sobre aquilo que foi dito enquanto muita gente assistia o vídeo sem fazer tantos comentários, deixava muitos absurdos passar ou simplesmente ficava levando tudo na zoeira, na galhofa, como se fosse uma grande piada sendo que, assim, tem muita coisa séria no vídeo que eu acho que vale a pena ser pontuada então, como pelo jeito é um conteúdo que tá faltando porque os outros canais não estão abordando dessa forma eu decidi também transformar esse react num vídeo pro YouTube com certeza em live eu vou acabar reagindo todos os vídeos mas eu vou decidindo se eu continuo trazendo também esses reacts pro YouTube conforme o feedback de vocês então é basicamente isso, porque eu sei que muita gente já deve estar cansada dessa treta mas ao mesmo tempo deu pra ver que tem muita gente que quer ver o que eu tenho a dizer sobre as novas informações que vão aparecendo então é isso, seu feedback é muito importante eu sempre leio boa parte dos comentários pra saber o que o pessoal tá achando do conteúdo aqui do canal por isso que, mais um motivo que é importante você comentar ajuda também no engajamento, ajuda a fazer com que o vídeo chegue mais pessoas você com certeza já sabe disso mas também ajuda o produtor de conteúdo a ter uma noção de se vale a pena postar mais conteúdo daquele tipo ou se o público já tá cansado enfim, como com certeza esse vídeo vai ficar gigantesco acho que já tá bom de disclaimer, vamos começar a reagir logo um dos episódios mais aguardados desse anime foi o Puts Haluca que no primeiro dia já tinha um milhão de visualizações tava literalmente todo mundo do Twitter falando sobre esse vídeo literalmente não, não dá pra você falar literalmente sendo que eu mesmo não comentei no Twitter, e aí? por que ninguém me chamou pro aniversário do Paulinho? caramba, ela tá colocando cortes cada vez mais relevantes nessa introdução, hein? todo mundo foi chamado a internet inteira tava nesse grupo todo mundo de São Paulo nossa, a gente é muito excluído, na moral mas quando a gente pensa assim, tipo meu irmão, pra mim foi 40 minutos perdido na verdade eu até coloquei em 2x aqui porque eu não aguentei, e olha que eu não assisto nenhum vídeo Raluca não falou ai prometeu, hein? ai prometeu, hein? oh, uma coisa é certa Raluca sabe fazer o marketing entendeu? tava fazendo marketing, tava na nota vai vim bomba, hein, vai vim bomba eu tô passando o vídeo do Junk tava errado, tá ligado? tipo, não teve mais nada, sacou? eu juro que eu pensei que eu não sei se ainda vai ter mas é que o Raluca tá tratando isso como se fosse um espetáculo, um circo e tal só que ele tá fazendo da pior maneira possível ele não tá manjando de fazer vocês prestem atenção nesse momento exato dessa live fiquem tranquilos vocês irão ver o vídeo quando ele ficar pronto pode ser hoje, pode ser amanhã eu estou amando ver sua risada falsada e seu desespero em querer descobrir o que eu preparei mas eu te garanto que você e eu e seus amiguinhos vão se divertir muito eu estou amando ver todas as piadinhas de você fazendo chacota por querer mostrar pra internet o concorrinho você fica sob pressão eu acho bem difícil você se defender de todas as provas que ele ia apresentar choro, choro, choro dá pra perceber claramente que ele fica um pouco afegante e um pouco nervoso e não tô aqui pra defender Raluca nem nada como eu disse, só foi uma reparação que eu percebi é como se o Raluca tivesse, certamente, entre aspas, manipulando ele botando vários indiretos nos stories falando que tava assistindo a live botando vários medos psicológicos nele bom, eu não sei se essa certa gravação é real ou não eu não faço ideia mas que isso tudo foi estranho foi Rodrigo, por favor, não tire esse vídeo do ar até receber a minha intimação e certifique-se de printar o valor do AdSense que você lucrou com o meu nome me difamando e cometendo injú- não, é possível que ela vai meter ah não, cara, sério tipo, criador de conteúdo como é que pode? criador de conteúdo que também cria conteúdo em cima das outras pessoas de alguma forma tentando meter essa tipo, ah, você tá farmando em cima do meu nome não é possível, mano tipo, ela tá sendo bem mal assessorada, tá não faz sentido bom, pelo jeito o advogado o anterior, né o advogado que sei lá, já tinha defendido ela em alguma causa provavelmente não tá mais do lado dela porque também tá envolvido no meio dessa treta tem história aí de que ela, enfim, cara vacilou com esse advogado não sei o que eu posso falar do disse-me-disse aí dos bastidores mas parece que tem coisa envolvendo o Haluk e o antigo advogado dela que pode acabar vindo à tona e que também é bem zoado então ela deve tá com uma equipe nova de advogados que é meio esquisito, tá meio esquisito ela fica nessa postura sempre que não convence ninguém tá todo mundo falando mano, isso aqui tá uma droga uma desgraça tipo, pelo amor de Deus você tá sem um pingo de noção agindo como se fosse a rainha da droga toda, né como se tivesse realmente tudo a seu favor nesse momento até parece que o Diego ia remover o vídeo até chegar a minha intimação então ela vai tentar remover o vídeo, né através de uma intimação judicial ela vai pedir pela remoção do vídeo e pelo jeito ela vai tentar ainda pegar a monetização porque, ah, ele monetizou em cima do meu nome é o que tá aparecendo eu tô supondo coisas com base nessa ameaça que a Haluka fez aqui no começo muito ruim, cara por em grande escala porque eu iria atrás disso também no momento que eu te processare criminalmente pessoal, sempre foi não tem certeza do sexualidade sua bunda, seu filho da puta você tá certo, cara você tá certo você com certeza é bissexual e... filho da puta que isso, Haluka que coisa feia esse é o tipo de coisa que eu não esperava pera, isso aqui é só tá, já deu pra ver que é só a continuação do react ela dividiu o react dela em duas partes é isso? aqui é mais um vídeo de react do vídeo do Diego meu amigo o que é referente a isso uma das primeiras conversas entre os dois no whatsapp o Jean enviou o seguinte áudio rola, não me tirando não sei como me apresento galera, eu cheguei à seguinte conclusão o único motivo do Bolsonaro não ter ganhado as eleições foi porque o nosso queridíssimo Del Gigo não tava administrando os grupos do zap dos nossos tios porque eu tenho certeza que se ele tivesse seria 22 até 2026 ainda bem que ele é só youtuber de canal de fofoca o cara só acabei de ver um puta homem aqui no meu whatsapp o argumento foi o deboche, né? ele não só sabia se tratar de outro homem mas que ainda assim mantinha o interesse isso sendo um áudio enviado no ano passado uma das primeiras mensagens meu Deus, Rodrigo você é muito burro entre os dois então deveria ser algo natural de se assimilar porque a todo momento se referindo ao masculino não é possível pensar no contrário tanto que na própria atual até aqui tá pior do que o vídeo anterior porque ela não tá nem tentando mais cara, eu nunca estive tão feliz na minha vida de escutar uma pessoa falar tanta besteira em sequência muito obrigado, digo ficou nítido isso daí? não, não, não fiquei um pouco tímido por estar na sua presença por quê? não, porque eu gosto de você na sua você gosta de mim? hum, hum tem um gostinho eu realmente tenho interesse em tirar o outro difícil vai ser difícil de tancar de novo meu Deus sabe o que é pior de tudo? é que ele conseguiu enganar muita gente e eu estava cada vez mais incomodado com tudo isso e eu já nem sabia mais o que eu estava sentindo até esse momento, cara era uma mistura de emoções olha, eu só vou comentar porque com certeza eu vi que muita gente comentou sobre isso eu fiz o react sem ter assistido isso aqui então realmente foram as minhas primeiras impressões do react anterior e esse e eu falei sobre o caso da senhorinha lá com base no que Haluka estava dizendo e no que eu já tinha visto e aí muita gente falou Wagner vazaram as conversas com essa senhorinha ali que ela enganou que a gente viu ela comentando tentando se defender criando mais narrativa mais mentiras sobre o caso da senhorinha basicamente falando ah, elas sabiam que estava sendo ela e o filho sabiam que estavam sendo trollados eles conheciam o meu conteúdo enfim eu não não enganei não iludi ninguém e aí vazaram essas conversas mostrando que mais uma vez Haluka simplesmente estava mentindo sobre tudo isso e que na verdade foi exatamente como o Diego descreveu no vídeo dele e como todo mundo tinha conseguido perceber depois de se deparar com o caso entendendo melhor do modus operandi da Haluka e foi isso foi exatamente o que parecia ela de fato sim iludiu aquela senhorinha só para trollar o filho dela que era uma pessoa inconveniente no servidor do Discord dela essa foi a grande motivação por isso que ele e a mãe dele mereciam aquilo e eu não vou nem colocar com certeza nessa altura do campeonato vocês já escutaram os áudios vazados se você não escutou é a coisa mais fácil encontrar no YouTube muitas pessoas reagiram a esses áudios só vou falar que assim é difícil de escutar também porque dá pena da senhorinha lá fica um negócio meio cara você tem que você tem que ter estômago para ver o que essa canalha conseguiu fazer com aquela senhorinha e depois ainda transformar em conteúdo e ter a cara de pau de falar que não que não fez é sério cara de pau essa é a palavra a cara de pau de contar uma mentira atrás da outra mesmo com as pessoas tendo provas conseguindo facilmente mostrar que ela está só mentindo e ainda assim ela mantém essa postura mantém essa pose e continua mentindo e mentindo e mentindo não tem como acreditar em uma única vírgula que sai desse ser depois de tudo que já vazou na internet mostrando que ela mentiu manipulou e distorceu absolutamente tudo até aqui mas vamos tentar ver se dessa vez ela apresenta alguma coisa mas sinceramente em 4 minutos já deu para ter uma boa noção de que não vai ter absolutamente nada aqui de novo enfim está ainda pior do que o vídeo anterior porque pelo jeito ela vai ficar mais ainda no deboche na zoeirinha para tentar tipo ai sério que vocês acreditaram nisso sem realmente oferecer um contraponto ou melhor ainda uma prova que eu nunca tinha passado por uma situação tão desconfortável principalmente sabendo que na verdade ele já sabia de tudo eu acho que eu sou gay mesmo ele claramente se referindo a roluca no masculino e é só a palavra dela para provar isso meu querido bissexual o que será que o juiz vai achar quando você tiver que responder sobre se aproveitar e manipular de uma garota que estava fragilizada que estava sendo medicada com remédios fortes que você se aproveitou da situação para se fingir de amigo dela e da família até o ponto de chorar eu não acredito que até isso mano não o pior é que consegue piorar cada vez para quem não viu o Gin no vídeo dele contando sobre a manipulação que a roluca fez sobre ele também provou exatamente isso que a roluca várias vezes ciente de que o Gin estava medicado porque ele falava nas conversas tipo ai eu estou meio mal sei lá eu acabei de tomar uns remédios muito fortes ela sabia que ele estava com alguns problemas sabia que ele se medicava sabia que ele tomava coisas fortes que deixavam ele assim meio alterado pelo menos né foi isso que a gente viu nas conversas que o Gin levou a público ela sabia disso e logo depois recebeu uma mensagem falando ah eu estou medicado agora não estou bem estou para conversar e tal ah vamos Cal chamava ele em Cal e gravava então ela sabia que o maluco estava medicado chamava ele para uma Cal para gravar uma conversa dele já meio alterado sabe tipo por estar por ter tomado alguns remédios enfim sei lá o que exatamente ele estava tomando mas cara até isso já existem evidências contra ela sobre exatamente a mesma coisa e aí que de novo ela está tentando jogar isso para cima de outra pessoa ah você abusou você manipulou uma pessoa que você sabia que estava medicada alguma coisa assim cara ela ao que tudo indica até aqui né com o que a gente viu nos vídeos do Gin ela fez isso agora se alguém mais fez isso no meio dessa treta não sabemos porque ao contrário do Gin ela não mostrou prova nenhuma ela está só falando juro por Deus é isso acreditem em mim mas me parece que essa é a narrativa que eles estão construindo sobre Gin L e aquela menina que enfim está cheio de ruído sobre essa história do Gin com essa tal influenciadora o cosplayer sei lá que supostamente eles ficaram e ela era compromissada ela namorava com outro cara supostamente ela tinha contrato com a agência dizendo que ela não podia se envolver em polêmica supostamente os dois ficaram de forma consensual mas a menina começou a dizer que não que ela foi abusada ou pelo jeito também que ela estava medicada e que o Gin se beneficiou disso para conseguir ficar com ela ou algo do tipo pelo jeito vem uma narrativa nessa direção por aí se é verdade ou não muito cedo para dizer porque a gente só tem as informações picotadas sabe com o que foi exposto na internet mas vai ser um caso sério de qualquer forma vai ser um caso sério aqueles casos que realmente pode ir para a justiça e vocês já viram como se desenrola é um negócio complicado e aí precisamos de tempo para que a verdade venha à tona precisamos de provas para saber realmente quem tem mais a seu favor para saber quem está contando a verdade ou não claro que depois de Amber Hart e Johnny Depp depois de Mari Ferrer depois de Nájila Trindade e Neymar depois de vários e vários casos muito parecidos com esse a gente desconfia sempre tem que ficar com uma pulga atrás da orelha tem que ficar com o pé atrás Márcio Smelling também que inclusive tem que trazer vídeos com novas atualizações sobre o caso do Márcio Smelling mas pode ser mais um desses casos ou não é cedo para cravar qualquer coisa aqui é só especulação mas são casos que aumentam a proporção de tudo quando vão para a justiça então isso aqui de tretinha de internet de sabe é só uma treta adolescente não isso aqui realmente está com toda a cara de que vai escalar para algo cada vez mais sério então não é mais só uma treta idiota de geração geração tiktok falando merda um do outro não o bagulho está realmente ficando sério mas por enquanto é difícil comentar sem tanto embasamento sobre essas questões porque é só ameaça um lado ameaça ferrar com o outro o outro fala não mas eu tenho provas para me defender e é isso por enquanto difícil ir mais longe só que você está só falando você vai virar um exemplo na internet do que a gente faz com psicopatas que se vitimizam só que assim até aqui ela não tem nada não mostrou nada e todas as provas estão contra ela então é impossível qualquer ser humano razoável assistir isso aqui e achar que tem algum fundo de verdade nisso porque sem ela apresentar nada não dá simplesmente não dá parece que ela está falando dela mesma quem é que está sempre se vitimizando sem mostrar nada para provar o seu ponto do seu lado ela quem é que está sempre tentando utilizar disso para ganhar um pouco de espaço um pouco de terreno nessa treta só ela então cara mais uma vez parece só Haluca apontando um dedo para outra pessoa enquanto aponta três dedos de volta para ela porque isso aqui é muito mais sobre ela do que sobre qualquer outra pessoa envolvida nessa treta só mais ameaça só mais injúria mais hipocrisia muita gente também falou isso é uma coisa interessante uma informação para trazer aqui muita gente disse os processos eles são abertos a menos que um dos lados peça sigilo e que o juiz entenda que aquele processo deve estar sob sigilo então não é assim tipo ah eu escolhi fazer o processo aberto não simplesmente processou o processo é público porque nenhum lado pediu sigilo enfim isso não foi decidido não decidiram colocar sob sigilo então novamente ela está sendo muito mal assessorada porque uma coisa sei lá alguém comentando sobre isso aqui sem conhecimento da área do direito sem saber exatamente como funciona o processo outra coisa é ela que está no meio do processo e que certamente tem advogados assessorando ela nesse momento passar essa versão para o público não é possível que ela não saiba se ela realmente não sabe como é que funciona e se os advogados não sabem não passaram para ela então ela assim os advogados são terríveis e estão assessorando ela muito mal ou então ela sabe e está simplesmente criando mais narrativa e mentindo para o público e se por um acaso ela está só fazendo tudo isso aqui sem advogado aí mano aí ela é realmente louca aí não tem mais o que falar aí é pô insana das ideias mais do que parece vergonha por algo que eu sempre preservei pela minha própria segurança pessoal e psicológica o que ele fala com tanta convicção é o seguinte aparentemente em algum momento o Haluka mentiu para o Jean dizendo ser biologicamente mulher justamente para confundir a cabeça do cara e não sou nem eu que estou dizendo isso o próprio Haluka confirma no seu primeiro vídeo resposta eu falei para ele que eu sou biologicamente mulher para saber qual seria a reação dele o que depois disso de botar na cabeça do cara essa informação o Haluka inventa toda uma narrativa e isso ainda entendeu o seguinte mas assim não se preocupou em editar para não revelar a conta bancária do cara né lógico que ela só pensou na privacidade dela lógico porque ela estava gravando uma Cal sem a outra pessoa saber e transformando aquilo num conteúdo para expor a pessoa humilhar ridicularizar difamar para centenas de milhares de pessoas mas assim a privacidade dela é intocável tá cara ela se expôs ela se expôs totalmente porque no momento em que ela escolheu expor outras pessoas ela estava se expondo junto então quem se expôs em toda essa história foi a Haluka as pessoas não expuseram ela simplesmente se defenderam da exposição que ela colocou sobre elas e aí nisso ela acabou cometendo alguns crimes né o que tudo indica foi processada e aí o processo de forma pública acabou revelando essas questões mas não foi porque as pessoas quiseram expor ela cara isso aqui tá muito patético velho muito ridículo meu Deus vamos continuar melhor parte o Jean sabia que eu manteria isso e me protegeria até o fim e exatamente por isso que ele ficou tão confortável na posição de coitado ela tá isso aqui ela já repetiu acho que umas três vezes entre o último vídeo e esse aqui e simplesmente não faz sentido não faz sentido e até aqui mais uma vez é só conversinha só narrativa só historinha sem apresentar absolutamente nada de forma que ninguém tem como acreditar em absolutamente uma palavra que sai da boca dela porque essa altura do campeonato já tá na cara que é tudo sempre mentira porque a gente vai imaginar se tem uma ou outra verdade no meio dessas falas é só pra tentar tornar a mentira mais convincente até aqui o que a gente realmente pôde ver foi isso e vai ser assim até ela conseguir provar alguma coisa do que ela falou aí ó ela tá falando que ela tem um time de jurídico preparado mas que não soube explicar pra ela nem como é que funciona o processo de sigilo como funciona o sigilo num processo tudo o que ele fez e com todas as provas que eu consegui colher eu vou consertar os meus passos me tornar uma pessoa melhor e principalmente buscar pela minha intenção de expor alguém sem medo e de também colocar o meu na reta enfim nisso já ficou claro o sexo biológico que ele achava que eu tinha meu Deus buceira o que mais uma mentira porque como mostrado desde o começo o Jean considerava o contrário e aí tudo bem parece que eu acabei de ver um puta homem aqui na minha whatsapp eu realmente Rodrigo honestamente como que você postou esse vídeo sem antes verificar todas as informações pra não ter certeza que eu não tava lidando com um fucking psicopata de merda você é realmente incrível ah mas a essa altura do campeonato todo mundo já imagina que tá lidando com um psicopata de merda só não é o Jean palavras sabe Jean de certa forma o fato de eu ter sido exposto foi consequência das minhas escolhas erradas e por mais que você esteja me machucando muito eu fico feliz porque você facilitou a exposição de diversas pessoas misóginas e transfóbicas e tudo isso sendo apenas você mesmo mas o melhor de tudo ainda está por vir você quis me processar e farmar views não é mesmo cartada do vitimismo narrativa hipocrisia mesma coisa que sempre como se a justiça brasileira fosse uma corrida você quis criar conteúdo enchendo a boca falando vou processar você em 52 mil reais sabe o que vai ser mais humilhante o momento em que eu deixar tudo escancarado pra todo mundo todas as atrocidades que você cometeu para provar de uma vez por todas a sua verdadeira face eu acho que eu tô gay além de ser lindo de ouvir essa contradição no próprio vídeo primeiro admite mas eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher pra saber que eu seria a reação dele e depois pergunto porque ele tá pensando isso eu explico isso pra você Rodrigo dizendo que você foi burro e também muito emocionado e muito prolixo e eu ainda reafirmo e serei prolixo eu acho que ela escutou a minha música mano e adicionou essa palavra no vocabulário se pá era por isso que ela me seguia é fã da pornpix prolixo claramente é a música preferida dela pra quem não entendeu tem uma música chamada prolixo porque não cansa de usar a palavra mano você tá sendo prolixa em acusar o Digo de ser prolixo Raluca junto com você Bolsonaro só perdeu as eleições porque você não comandava os grupos de Whatsapp pronto é isso pra ele eu tinha a vagininha desde o começo da calma e aí Raluca como é que você explica isso era passar pras pessoas aqui ó sinceramente aqui eu vou eu vou devagar um pouco mais tá porque não tem conteúdo então eu vou me permitir devagar um pouco mais eu tô tentando construir na minha cabeça né alguma tentando ligar porque ela mais uma vez usou o argumento lá do Bolsonaro claro não é um argumento é uma piada ela fez de novo a mesma brincadeira eu tô me perguntando se ela já entendeu que a única chance que ela tem é apelar pra galera da Lacrolândia e portanto a galera que faz o L e ela já tentou ligar isso com política num outro momento em que o pessoal tava falando faz o L porque o nome do cara é Jean L e aí ela disse que estavam fazendo comentários políticos não sei o que e enfim se de alguma forma ela tá querendo através de piadas relacionar o Digo com o Bolsonaro assim no outro vídeo não era piada ela tentou relacionar o Digo com nacional socialismo alemão lá da época da segunda guerra mas aqui de novo ela tá fazendo essa brincadeirinha nossa se o Digo tivesse por trás da campanha o Bolsonaro tinha vencido isso não isso não me parece à toa parece caso pensado sabe parece que ela realmente tá fazendo isso porque ela quer martelar e colocar na cabeça das pessoas que tão do outro lado tipo o Digo é bolsonarista hein vocês viram se o Digo trabalhasse junto com o Bolsonaro o Bolsonaro vencia não sei assim divagando porque reforçar a primeira vez que ela colocou a piada eu já pensei mano tá tentando dar uma politizada no caso pra ver se cola pro lado dela pra ver se ela chama os anti-bolsonaristas pra ter um pouco mais de empatia aí ela faz de novo a mesma piadinha esquisito esquisito sabendo que ela é bem manipuladora eu acho que ela não fez isso assim só pra brincar parece que que teve uma tentativazinha de manipulação do público por trás específico objetificar a pessoa colocando valores profissionais em uma conversa de flores com o objetivo de comprar alguém criminoso olha isso mano colocando o cara como o cara que tá se aproveitando da posição profissional dele ele não tava expondo ele tava tendo uma conversa privada com alguém ô Jean você chegou a falar pra galera aí da sua panelinha que você não só tentou me comprar como também tentou comprar a pessoa que você humilhou o que será que o juiz vai pensar caso ela vá depor você já pensou ela vai manter essa narrativa de que ele tava tentando comprar ela já tá claro que não foi isso que aconteceu que isso é só historinha que é só ela tentando forçar uma narrativa pra pintar o cara como realmente um monstro psicopata só nisso meu querido você achou que ficaria salvo porque não foi você que fez a calvazar certo e em nenhum momento você imaginou que teria algumas testemunhas que poderiam comprovar sua psicopatia e o seu lado cringe você chegou a pensar nisso humm vou deixar você refletir um pouquinho game fofocando todo mundo faz isso ah mano esse cara é o maior caráter do caralho na moral uma situação bem engraçada perfeita de se usar como argumento reparem na musiquinha de detetive o cara tá achando que tá vivendo no próprio death note que vergonha você e o Jean as vezes só precisam dar o Digo é muito cringe o vídeo dele é vergonhoso o Haluca realmente assim ó as pessoas assistiram o vídeo do Digo sentindo vergonha cara até nas coisas mais básicas nas mais banais ela consegue passar essa energia de hipocrisia constrangedora que torna muito difícil a experiência de continuar assistindo esses vídeos inclusive assim ó eu achei que o primeiro vídeo já tinha sido bem ruim pra ela por ser um vídeo que além de terrível por não apresentar nada é chato aí ela lançou um outro vídeo igual cara sinceramente daqui a pouco ninguém mais vai ter saco pra continuar vendo esses vídeos do lado dela e ela vai ter gastado todo o hype que ela construiu pra cima disso pra cima da versão dela que ela poderia usar pra realmente tentar se defender se ela apresentasse alguma coisa ninguém mais vai querer ver se ela tiver alguma prova em algum momento talvez ninguém mais esteja minimamente interessado nisso quando chegar nesse momento em que ela de fato apresente algo que oh peraí aqui tem algo pra gente realmente analisar porque cara eu já não quero mais ver 10 minutos de vídeo eu não aguento mais dar as mãos e correr em direção ao arco-íris pra buscar a felicidade vai na fé eu juro que eu não vou atrapalhar ah mas ele achava que eu era mulher então com certeza o cara é hétero sendo que você mesmo admite ter passado essa informação pro geral então se eventualmente ele começou a te considerar no feminino foi porque você mentiu pra ele dessa forma o seu argumento essa afirmação de que o cara é hétero porque pensava que você tinha você nem faz sentido já que foi você mesmo que mentou assim é não faria sentido se eu não tivesse a ligação original comprovando tudo que ele falou não é e príncipe é sempre isso tipo não eu tenho provas eu não vou mostrar mas eu tenho vocês tem que acreditar em mim atualmente as testemunhas que ligaram o conhecimento dele sobre meu gênero biológico antes mesmo de realizarmos aquela ligação putz Diego você realmente é um poço de inteligência o melhor é não e o pior é que mesmo que isso tudo seja verdade tá mesmo que seja vamos por um instante fazer o que ninguém deveria que é considerar que ela está falando a verdade como esse debochezinho faz algum sentido porque como o Diego poderia ter acesso a essas informações se até agora com um monte de coisa vazando sobre isso tudo ninguém tem acesso a isso mas o Diego lá atrás antes de tudo isso acontecer comentando justamente sobre o caso que estava repercutindo na internet tendo que basear toda a sua opinião nas informações públicas como ele poderia fazer o que a o que a a Kira né tipo a a gênia aqui tá dizendo que ele deveria ter feito não ele deveria ter se informado melhor ele deveria ter investigado melhor tudo isso ele deveria mas como mano como que ele poderia ter feito isso ele teria que ter colocado naquele primeiro vídeo informações que até agora não apareceram mas que ela jura que existem só que ninguém viu porque nem ela mesma tá querendo mostrar isso simplesmente não faz sentido mesmo que ela esteja falando a verdade o argumento dela continua sendo uma bosta ela tá tentando desqualificar o vídeo do Diego porque nossa ele deu a opinião dele baseado nas informações públicas olha que cara burro o que um canal de opinião deveria fazer é um canal de opinião não de investigação claro ele pesquisa sobre o tema ele vai colher todas as informações públicas pra embasar a opinião dele em cima dessas informações que ele conseguiu coletar até ali é o que a gente pode fazer e faz sentido que a nossa opinião seja feita em cima disso porque temos um limite né até onde a gente consegue coletar as informações pra embasar a nossa opinião e aí se no futuro novas informações surgirem e essas novas informações realmente causarem uma reviravolta no caso aí faz um novo vídeo trazendo essas novas informações mostrando o outro lado da história e atualizando o caso é o normal é o padrão é o que está ao nosso alcance eu já fiz isso já teve casos que eu comentei e que depois tiveram atualizações e eu precisei fazer um novo vídeo mostrando as atualizações que mudavam né a história então é isso que cabe pra um youtuber que tem como como carro-chefe opinar sobre temas que repercutiram publicamente você vai comentar sim em cima das informações públicas por isso que essa crítica aqui mesmo que ela esteja completamente certa sobre tudo mesmo que tudo isso que seja verdade essa crítica não faz sentido não faz sentido ela dizer que o conteúdo do Digo tá ruim porque ele só se baseou no que tava público até então a única que tá criando provas contra si até aqui que eu tô conseguindo perceber é ela também até porque o Digo ele simplesmente comentou um caso público é muita loucura dela tentar processar o Digo criminalmente por ter comentado uma treta que aconteceu publicamente na internet e que quem decidiu tornar isso tudo público foi a própria Raluca gravando o primeiro vídeo expondo outra pessoa fazendo com que essa pessoa precisasse se defender da exposição que ela causou então desculpa eu tô me repetindo porque ela só se repete ela tá tentando bater nessa tecla pra ver se cola ela tá tentando contar uma mentira mil vezes pra ver se se torna verdade então infelizmente ela tá forçando as outras pessoas a serem prolixas e repetivas então Raluca eu sei que você fez esse vídeo expresso isso já ficou claro mas se refutar desse jeito é brincadeira o que esse não foi o único momento essa informação maravilhosa essa mentira que você contou pra deixar o cara confuso acaba se tornando base pra vários dos seus argumentos respeita a última coisa que tu teve meu cabaço até porque ele sempre me tratou no pronome correto antes disso ele só começou a bugar pra falar meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher esse trecho maravilhoso nossa como é e aí Jean você vai contar pra galera antes ou depois do juiz te fazer falar como eu conheço você e você tá bem confortável nessa posição de cutinha você vai negar tudo mas já deixarei você e digo todos os outros envolvidos de pré-aviso não vai ter acordo eu vou acabar com cada um de vocês pelo que vocês fizeram comigo e por vocês acharem que eu sou idiota a ponto de me tratar como tal incrível a linha de raciocínio do Raluca porque nesse pequeno corte de 10 segundos ele mesmo deixa claro que o Jean sempre se referiu no pronome certo ou seja sempre se referiu a ele no masculino porque prova mais uma vez de que o diante interesse sabendo se tratar de um outro cara mas o ponto alto desse corte é a contradição dessa frase Rodrigo você já parou pra pensar que tudo isso que eu falei no meu posicionamento foi na verdade pra não levar à tona o segredo sobre a minha sexualidade biológica foi o seu vídeo mais bombado desde que você abriu o seu canal você conseguiu Rodrigo como é alcançar o maior mérito do seu canal baseado em uma enorme mentira fala aí pros seus seguimores então Raluca quer dizer que você confirma que o motivo dele errar o seu pronome foi por conta da mentira que você disse tu acabou de falar com todas as palavras ele só começou a errar meu pronome quando falei que era biologicamente mulher então é uma questão muito simples o cara ficou confuso ele te tratava de um jeito você falou que não era enfim acontece por que eu tô dizendo isso porque esse foi outro ponto que o Raluca problemático falou que foi um dos motivos dele ter sido babaca olha não sei porque Pintos ele ficava me chamando no pronome neutro já tava me dando agonia porque todo mundo sabe que meu pronome é ele dele inclusive ele sabia eu nunca vou obrigar ninguém a me chamar esse trecho é muito ilegal porque nesse próprio vídeo ela fala eu nunca vou obrigar ninguém a me chamar por pronome x ou y mas agora agora ela tá querendo obrigar caso contrário leva pra justiça porque as pessoas estão sendo fóbicas se elas errarem o pronome mas tem vídeo dela falando inclusive vídeo dessa própria treta então não é uma coisa antiga pra caramba não tem vídeo aqui onde ela fala que nunca vai obrigar porque tá tudo bem as pessoas podem acabar errando acontece mas ela cortou no meio da frase vamos ver se ela vai falar pelo menos alguma coisa sobre isso quando aquele trecho continuar consigo compreender o nível da bosta que você se enfiou era só você ter esperado pra pegar mais informações mas a sua vontade de farmar falou mais alto no caso ele teria que ter esperado até agora não até depois porque até agora não tem novas informações pelo menos sobre o teu lado sobre o que tu tá falando então ele não deveria ter feito vídeo claro claro que ele não deveria ter feito esse vídeo pra você seria ótimo se ele não tivesse feito esse vídeo agora você vai encontrar uma pessoa que te trata da mesma forma que você trata todos nessa terra maravilhosa que chamamos de internet mas aproveitando que já estamos com as cartas na mesa Rodrigo eu te recomendo ligar para o Jean e perguntar para ele a respeito de tudo isso que eu te falei pergunta para ele se ele falou para alguém sobre tudo isso que eu tô te dizendo veja se tem veracidade você sabe que tem né Jeanzinho você sabe que a sua casa caiu demorou mas caiu mas calma que tem muito mais informação de onde veio essa que informação nossa tem cadê a informação de onde veio essa o que ainda não teve nada já são o que tem mais de uma hora de especial o Haluca não teve nenhuma informação até aqui na verdade as informações que saem são sempre coisas novas para desmentir ela a única informação nova que a gente teve foram as conversas vazadas sobre a senhorinha mostrando que ela mentiu de novo porque aqui não tem informação será que ela ainda não entendeu cara eu acho que eu acho que eu tô começando a entender aqui Haluca como identitária que é ela faz parte daquele mundo que acha que palavra de mulher é lei é regra é informação é tudo que precisa se uma mulher tá falando aquilo já é a informação já tá tudo tipo assim é mano é a declaração dela é a palavra dela ou seja são os fatos só pode ser isso na cabeça dela tudo que ela fala é a informação ela só ela só precisou falar tudo que aconteceu segundo a perspectiva dela e pronto por isso o vídeo dela tá bem informativo mesmo né porque ela tá falando muita coisa ela fala 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 não prova nada porque não precisa porque toda informação que basta pra resolver o caso é a palavra dela não é assim que funciona nos tribunais cara só por isso ela deve tá tão confiante porque não não é assim no Brasil na justiça brasileira ela não tá tão errada de pensar assim pô eu sou mulher nesse caso ela é mulher tá pra esse fim ela com certeza é mulher que então ela é mulher ela está lá falando coisas horríveis contra um homem na justiça pronto não precisa de mais nada ela não tem que provar o que ela diz ela é mulher poxa palavra dela já tem um peso dez vezes maior não é assim que acontece na internet desde sempre uma mulher vai lá fala um monte de coisa contra um cara não prova absolutamente nada e todo mundo acredita instantaneamente no lado dela e aí só depois de muita justiça muitas provas muitos debates muitas coisas vindo à tona é que as pessoas começam a considerar que talvez talvez o cara não esteja tão errado como foi com o Johnny Depp como foi com o Neymar como foi com o Márcio Smelling como foi com no caso da Mariana Ferrer enfim como foram vários desses casos que vocês muitos talvez até tenham acompanhado aqui no canal é só isso mano que faz algum sentido ela imagina que é não é só eu falar se eu falar já tá tudo certo já tá tudo meio que provado e muita informação mesmo bem aparentemente agora a gente sabe o motivo o que é engraçado pensar porque você já sabia disso ele só começou a bugar pra falar o meu problema corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher tá aí Ralu a tua resposta não era isso que você queria saber o porquê dele tá te desrespeitando como você te zoando da tua cara foi por isso ele sempre se referiu a ti corretamente até você inventar essa história toda e você sabia disso só que óbvio é mais legal problematizar porque pela narrativa fica mais fácil de odiar alguém assim e olha tu foi com essa ideia até o final é um é dois é três e parabéns pra você o jumento é você o juiz vai bater o cartel é você eu nunca vi um youtuber tão ai cara não dá ela acha que tá mitando muito mano ela deve ter pensado tipo nossa agora isso aqui vai ser uma pérola vai todo mundo morrer de rir isso aqui vai ser incrível nossa nesse ponto aqui eu ganhei a audiência inteira ela deve achar que é muito engraçada né velho que meu deus ou o objetivo dela é matar as pessoas de cringe pra que ninguém mais aguente acompanhar a história não sei o que faz mais sentido nessa altura do campeonato ó eu reparei que ela simplesmente ignorou aquele trecho né em que ela falava que nunca ia obrigar ninguém a acertar o pronome ou algo do tipo ela só passou por cima porque não sei é uma frase que depois de tudo que aconteceu onde ela começou a utilizar sim essa pauta LGBT pra se vitimizar e tentar atrair um pouco de empatia da turminha da lacrolândia aquela frase acaba dando uma complicada né então sei lá parece que é mais um ponto que ela nem tentou responder preferiu fazer a gente quase gorfar com cenas como essa ela vai ficar dizendo isso pra sempre até não só se convencer porque claramente ela já conseguiu se convencer dessas mentiras é só isso explica mais uma vez ela se convence das merdas que ela fala no vídeo porque ninguém mais consegue assistir isso e pensar no que ela tá falando aqui como se fosse algo coerente porque mano quem que tá produzindo provas contra si mesmo o tempo inteiro fala sério o povo tá muito crente da sua versão juro de todos os vídeos gravados eu precisei começar por esse porque isso foi simplesmente espetacular o fato de você falar com tanta propriedade com tanta certeza com tanta segurança pra no fim você quebrar a sua cara que sabor que sabor mas como o Rodrigo é prolixo pra caramba eu vou ser obrigada a fazer ele ficar passando vergonha aqui por 45 minutos na verdade um pouco mais né porque eu falo ele fala eu falo ele fala ele cria mais provas contra si é o Diego que tá passando vergonha não dá cara assim eu vou não faz mais sentido eu continuar pontuando essas mesmas coisas né porque ela fica falando o tempo inteiro mas vou deixar só ela se repetir então porque é que é difícil é difícil mas vamos tentar é que eu só precisava esperar um ok final pra fazer isso e você não tem noção quanto eu estava ansioso pra te responder a altura na real melhor né porque eu tenho base judicial já você é o Rodrigo bom você sabe essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo é engraçado que essa frase que ela fica repetindo o tempo inteiro é uma coisa que judicialmente legalmente até onde eu sei já livra muito ele tá porque como ele falou essa é a minha interpretação sobre o conteúdo ou seja ele não tá cravando nada é o contrário do que ela tá dizendo ele acabou de afirmar tipo no trecho que ela colocou de novo ele afirmou é a minha interpretação sobre o conteúdo dela é a minha interpretação sobre o que aconteceu é a minha opinião sobre ele não tá dizendo que é a verdade ele não tá dizendo que foi aquilo que aconteceu ele tá dizendo que simplesmente é como ele viu toda essa situação muita gente viu da mesma forma acontece e aqui mais uma vez ao contrário do que ela disse no outro vídeo ah porque o Digo falou aquilo e aí todo mundo decidiu imitar porque ah se o Digo falou então tem que ser lei todo mundo vai falar igual antes do vídeo do Digo sair eu já tinha basicamente a mesma opinião eu tinha reagido a um vídeo que foi feito antes do vídeo do Digo acho que foi o vídeo do Gabe e eu tinha falado basicamente as mesmas coisas o vídeo do Digo sintetizou melhor todo o caso organizou melhor todas as informações colocou uma linha cronológica que fica mais intuitiva mais fácil de entender e tal o vídeo dele foi muito bem produzido por isso que acabou virando referência porque basicamente ele conseguiu colocar muita informação e explicar toda a história de uma forma muito coerente de uma forma que você consegue entender todos os pontos e é isso mas até aquele ponto outras pessoas sensatas outras pessoas razoáveis já tinham chegado nas mesmas conclusões o Digo nem foi o primeiro a mostrar o caso Haluka daquela forma apenas foi o que fez aquilo de uma forma mais organizada detalhada e que repercutiu mais porém repito antes do vídeo do Digo já era a opinião do Gabe já era pelo menos a minha opinião e de outras pessoas que também já tinham comentado essa treta e com certeza de várias pessoas na internet que já estavam vendo as incoerências em tudo que a Haluka tinha feito aí no caso do Jean enfim vamos lá mais em relação ao outro ao que ele falou sobre o seu peso desmentiu Rodrigo será mesmo? eu acho que você vai ter que provar isso para o juiz não adianta querer bater seu martelinho ele precisa provar a opinião dele para o juiz claro ele precisa provar a opinião dele porque lá no fórum quem manda é o juiz e não o Deus Digo cuidado porque você vai precisar pagar com a sua língua falou sobre o seu peso esse foi um ponto que você bateu bastante na tecla perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar não é falta de educação nossa eu peguei muito pesado com ele não é? tadinho ok eu entendo que alguém te perguntar algo do tipo sabendo da sua condição é sacanagem mas me diz aí Haluka ele sabia mesmo? então sim a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era mas nunca fomos amigos como ele afirma no vídeo dele que a gente era até porque se ele fosse meu amigo ele saberia que eu tenho transtorno alimentar eu nunca teria feito uma pergunta tão insensiva sobre o meu peso perguntar meu peso assim como ele sabia a respeito da minha sexualidade ele também sabia do meu transtorno ele é sim um psicopata então você mentiu nesse vídeo ali que você acabou de ver a gente tem que acreditar que você mentiu nesse vídeo e não tá mentindo agora e ela nem tenta explicar né a contradição dela tá bom e temos sim como provar isso com atitudes dele e também temos testemunhas que vão depor contra ele como você mesmo disse Janzinho você já falou isso você tá sendo prolixa você já falou isso várias vezes tá bom tá bom deixa de ser prolixa por favor mas pra quem realmente tem a mínima noção sobre direito sabe que você tá comendo bosta e não faz a menor ideia do que você tá fazendo não dá pra ver que você se manja muito de jeito e conseguir o máximo de atenção que você puder e agora eu vou te dar essa atenção até você mostrar pra todo mundo o grande babaca que você se mostrou pra mim e para outras pessoas pelo amor de Deus eu perguntava o peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar até porque se ele fosse meu amigo ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso então peraí ele não sabia da informação? pô se a pessoa não sabia o contexto muda completamente uma coisa é alguém te perguntar na ideia de gerar de forma zoada a sua condição cara independente mesmo que ele soubesse que ela tem transtorno alimentar na conversa o contexto não tem nada a ver com isso pô o cara simplesmente tava chavecando ela e tentou mandar o papo tipo mano eu sou muito forte cara eu consigo te levantar nos braços quando você pesa ah você pesa isso eu consigo te levantar dá pra gente fazer um vídeo ele tava querendo só mostrar pra ela tipo olha como eu sou forte mano eu te levanto nos braços super fácil conseguimos fazer um vídeo era só isso cara ele tava no máximo sendo cringe enquanto tava flertando não tinha nada a ver com a parada do transtorno psicológico e a insensibilidade que ela tá tentando colocar ali não ele sabia sim eu menti nessa outra parte tá quando eu falei que ele sabia eu não tava mentindo mesmo que ele soubesse não tem nada a ver com aquilo porque ele pode naquela hora mesmo se ele soubesse eu acho mais razoável que ele não soubesse mas mesmo que ele soubesse ele podia não ter pensado não ter se ligado sabe as vezes as pessoas cometem gafes também ele poderia com certeza a intenção dele não era atingir ela pelo transtorno alimentar não era ser insensível porque ele tava tentando dar em cima dela ele tava querendo pegar ela tava querendo morar com ela tava querendo ter um relacionamento com ela óbvio que a intenção dele não era atingir ela pelo transtorno dela isso não faz sentido de nenhuma forma então cara sério cada argumento mais lixo que o outro que é o que você tenta dar a entender outra coisa ela não ter a menor noção do problema que você passa e fazer a pergunta como qualquer outro o que é muito pior quando a gente se lembra da conversa real onde ele te faz essa pergunta porque os dois estavam falando sobre academia então a ideia nunca o digo é aquele típico cara de que quando uma mulher é sediada ele rebate dizendo mas também né você estava pedindo você viu a roupa de vagabunda ela tá tentando jogar muito pra essa patota tá tentando só que não vai colar não vai colar porque não tem nada a ver uma comparação com a outra o digo simplesmente mostrou que naquele contexto da conversa essa sua alegação não faz sentido é só uma desculpinha idiota pra você tentar justificar a merda que você fez com o cara é só isso e qualquer pessoa sensata razoável com mais do que dois neurônios funcionando consegue perceber isso mas ah não ele tá fazendo a mesma coisa de quem fala que uma mulher quando ela é atacada a culpa é dela pelo amor de Deus não foi um ataque não vai colar não vai colar assim as pessoas vão cair na real do quão tóxico e perigoso você é e principalmente porque te deram um poder que você não tem maturidade nenhuma de usar você se corrompeu com o tempo Rodrigo e nessas horas ela não é homem né é nessas horas ela não é homem nessas horas ela é a mulher que tá sofrendo com o macho tóxico ali porque quando é homem deixa eu te passar mais essa visão aí Ralu que você deveria saber disso mas quando é homem ninguém liga se teve assédio ninguém liga se tipo ah então quer dizer que esse homem foi elogiado de uma forma inapropriada realmente isso é uma coisa muito séria tem que ser tratado como que ninguém liga ninguém liga ninguém liga se você se você realmente estivesse nesse universo masculino você saberia disso você deveria ter se focado nas suas palavras do passado e tendo construído o que meia dúzia de pessoas até levantam esse argumento às vezes pra a maior parte que vai lá e comenta simplesmente desqualificar e mano só não funciona você realmente queria ir pro futuro eu acho que depois desse vídeo você pensará dez vezes antes de criar um conteúdo sobre alguém que falhou você não só incentiva muitos outros youtubers a fazer o mesmo lixo que você faz como você ensina e normaliza isso para milhares e milhares de adolescentes que estão ainda em formação de personalidade ideias e valores você vai fazer história no youtube Rodrigo porque assim como você disse que eu dei um exemplo de como não se posicionar em uma discussão que eu estava visivelmente muito abalado você vai mostrar pro país inteiro como que se afunda uma carreira em apenas um vídeo que você se orgulha tanto tanto de ter se esforçado sim parece sempre que ela está falando dela mesmo muito o tempo inteiro parece que ela está falando dela é bizarro é nível filipinetagem mesmo é o Felipe Neto de batom e saia e Maria Chiquinha e eu falei mano nível documentário direto please o começo arrepia também o que ele fala no final você queria um vídeo nossa então a ideia nunca foi zoada sua condição ou algo do tipo isso aí foi novo não né como é que eles estão falando disso ele assiste aí tá maneirão tá maneirão que tá maneiro esse vídeo eu trabalho pra caralho assiste aí viado 40 minutos é não do jeito que ele falou pergunta referente à conversa de vocês e tu vai treinar comigo hein eu vou treinar contigo mano deve ter uns 50 quilos 40 e 50 quilos como é que é deve ter uns 40 e 50 quilos cara eu tenho 43 quilos nossa eu consigo fazer um vídeo fácil fácil te pegando assim nos braços claramente alguém zoando com o transtorno alimentar da outra pessoa que alguém que não fazia ideia da sua condição assim como você mesmo afirmou onde a pergunta foi feita no contexto de academia tu acha mesmo que é motivo pra todo esse acho e quem precisa se sentir ofendido com isso sou eu não você você precisa se colocar no seu lugar e entender que não é porque você conquistou 2 milhões nas suas redes sociais que isso te coloque um patamar de hierarquia essa mano essa é a palavra mágica da atualidade pra você conseguir tudo né estou ofendido eu me ofendi a mina que simplesmente fala pau no rabo do pai dele que tá lá internado a mina que fala ah mano se ele quer se auto tirar a vida se ele quer se auto não viver mais o problema é dele isso aí não tem nada a ver comigo a mina que chama ele de cabaço como se fosse vírgula que chama ele de sei lá arrombado que xinga todo mundo que fica falando sabe tipo da aparência essa pessoa essa pessoa é que tá falando ai quem tem que se sentir ofendido ou não sou eu você não ofende os outros não você se sente ofendida com uma cantada num contexto de academia porque no meio da cantada colocou teu peso e aí você não porque você é toda complexada então tipo não tem que entender tudo isso agora quando você deliberadamente quer ofender as outras pessoas atacando diminuindo expondo humilhando esculhambando sabe escrotizando de todas as formas e aí será que essas pessoas não se ofendem também você se importa tanto assim com ofensa você não se importa claramente você não se importa com ofensa você tá sempre ofendendo todas as outras pessoas porque eu queria entender a lógica porque você pode ofender todo mundo utilizando todo tipo de coisa pra ofender a pessoa sexualidade até atividade sexual você tá chamando o cara de cabaço porque ele é um virjão ele é uma pessoa sem valor por não conseguir lidar direito ali com as mulheres enfim sabe você pega todo tipo de característica pra xingar as pessoas pra diminuir pra humilhar mas ninguém pode falar nada que seja minimamente ofensivo que possa talvez te ofender mesmo que completamente sem intenção como foi essa questão aí né o que é isso se não uma pessoa que acha que o mundo gira ao redor do seu umbigo não eu posso ofender todo mundo porque eu sou uma pessoa superior sei lá eu posso porque as outras pessoas não prestam porque eu estou ofendendo quem merece agora uma pessoa faz um comentário querendo claramente me elogiar querendo xavecar querendo flertar querendo sabe não sei sabe faz um comentário despretencioso no meio de um de um contexto de flerte ah mas me ofendeu aquele comentário e aí não pode aí é crime aí tem que ir lá na justiça e vai provar isso e não sei o que e meu Deus falou do meu peso e falou do meu pronome e nossa estou totalmente ofendido não dá pra ver uma pessoa que não respeita ninguém agindo como se todo mundo tivesse que não só respeitar ela mas conseguir ler a mente dela pra saber o que pode ou não ela ser interpretada como falta de respeito por ela porque tem coisas que claramente são ditas na inocência mas eu me ofendi e isso basta cara sério que ódio dessa geração não dá pra aguentar mais porque é exatamente isso poço de vitimismo uma pessoa que não se importa em xingar esculhambar destilar ódio propagar ódio contra grupos não só contra indivíduos mas contra grupos também mas se qualquer coisinha é dita sobre o grupinho dela sobre algo que ela decidiu que na cabeça dela é muito ofensivo mesmo que ninguém mais tenha como prever isso aí nossa aí é crime aí passou dos limites isso é intolerância isso é difícil cara difícil de aguentar maior do que qualquer pessoa na sociedade deixa de ser arrogante de uma vez por todas e abaixa sua bolinha rodriguinho o seu problema rodrigo é que por ter ficado conhecido na internet muito cedo você acabou se tornando extremamente arrogante a ponto de achar que você é literalmente o dono da verdade e o pior é que não só a internet te deu essa falsa impressão como todos os outros youtubers cagões que ficam de quatro pra você que nem cadelinhas estar se escondendo nessa falsa o que que é isso aqui cara o que que é isso aqui esse é um comentário sexista esse é um comentário até misógino de repente isso não é injúria isso não é um ataque isso não é uma ofensa o que que é isso aqui eu peguei só uma mas o vídeo dela é repleto disso é aquele jeito que assim nem dá pra chamar de passivo agressivo porque a passividade quase não existe é só puro deboche é esse padrão de cara sério mais uma menininha tentando refutar uma pessoa pontuando tudo com um debochezinho um sarcasmo ali pra tentar parecer legal e desconstruída e enfim tentar diminuir a outra pessoa enquanto não apresenta nada de consistente é puro ataque difamação é só uma tentativa de realmente diminuir o outro lado pra ver se cola assim a versão da história em que ela é a vítima ou em que talvez ela esteja certa porque a única coisa que ela consegue fazer é tentar diminuir o outro lado porque a razão não tem então vai fazer como já que não quer pedir desculpa porque pedir desculpa deve ser muito humilhante reconhecer que estava errada é muito humilhante então bora partir pro ataque mais uma vez é engraçado ela falar de foto de arma porque também rola por aí uma história de que talvez ela própria também tenha feito a mesma coisa ivy bananinha ivy bananinha ah engraçado no vídeo antigo acabou não aparecendo mas eu vi depois uns prints um dos comentários de ódio que ela recebeu era de uma pessoa que tinha o nick de lulinha alguma coisa não sei o que do PT era um nick de petista mano alguma coisa assim não vou saber falar exatamente qual era o nick mas algumas pessoas perceberam isso e destacaram no mínimo curioso estava recebendo discurso de ódio até da galera do bem veja só e agora eu não só tenho proteção como também não preciso mais ter medo de mandar todos vocês irem a merda pelo que fizeram e dizer que vocês vão pagar por tudo por inverter os papéis e valores de toda a realidade dessa história não a ivy bananinha com certeza é um perigo mesmo eu se fosse ela estaria muito preocupada mano ivy bananinha te ameaçando cara você fica como eu tenho certeza que essa sua postura de machinho galudo é só aqui na internet na frente das autoridades sua voz vai fraquejar porque você não tem base para de falar de você mesma pelo amor de deus não aguento mais tudo que você falou nos seus vídeos foi com base no seu achismo e com base na sua própria opinião sobre o que você viu na internet você é tão covarde que nem mesmo a sua cara você mostra enquanto fala meu nome mas olha minha cara tapa pra você porque agora eu vou com tudo pra provar minha verdade e você vai ter que engolir tudo o que você falou e eu não quero seu pedido de desculpas e eu não quero ouvir ah eu não sabia que isso aconteceria eu só quero ver você pagando por tudo que você fez e quero que você entenda o que as suas atitudes inconsequentes causaram na minha vida problema perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar não é falta de educação não no contexto que foi inserido mas se você está incomodado com a talvez possibilidade de alguém ter zoado a condição de alguém de ter faltado empatia ou algo do gênero fica tranquilo porque a real foi você quem fez isso basicamente toda justificativa que ele dá no tiktok é falar que ele fez uma cirurgia ultimamente eu estou bem doente meu pai fez um transplante de rim agora basicamente ele fica tentando pegar por emocional então assim cara usar a doença física para justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença é no mínimo patético você não sente vergonha de ficar farmando vil e seguidores em cima do seu pai ou melhor dizer o seu padrasto porque aí fica mais fácil de colocar na narrativa de tristeza uma história onde o lesado é o familiar de primeiro grau certo? ela desrespeitou o pai do cara o tempo inteiro mas no react anterior ela falou ai como você usa falar do meu pai não sei o que então tipo cara é uma hipocrisia por segundo ela conseguiu ser hipócrita eu acho que em cada ponto que ela levantou cada ponto é bizarro mano muito cuidado com o tipo de drama que você vai fazer em cima dessa situação seu palhaço porque eu vou usar tudo que eu tenho para provar que você é um puta de um mentiroso do caralho o que ela faz o tempo todo é isso ela ignora o argumento pega um espantalho bate ou simplesmente faz um deboche em cima fala vocês acreditam mesmo nisso é só isso cara e cria uma narrativa uma historinha sem mostrar nada é muito cansativo usar doença física é no mínimo patético o que você mesmo falou usar doença física é patético porém é exatamente o que tu acabou de fazer tu literalmente usou doença física como justificativo do seu primeiro vídeo de resposta e se mamada o Rodrigo realmente faltou em todas as aulas de português cara vamos lá vamos escutar a minha frase novamente usar doença física para justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença com a sua doença com a sua doença usar uma doença física para justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua ah tá porque se for a doença de outra pessoa muda tudo entendeu muda tudo que argumento foda caramba velho totalmente e outra coisa tá só pra lembrar que isso aqui não tava no vídeo do Diego lá no primeiro momento mas ela também fez a mesma coisa sobre a doença de pele do Jean que era dele isso aqui é uma tentativa muito idiota de sair pela tangente atacando um espantalho porque tá na cara que ela fez exatamente a mesma coisa mas não peraí era a minha doença não era a doença sendo que depois ela também você pode pegar dos dois lados tá porque ela ela conseguiu desrespeitar de todas as formas então ela desrespeitou a doença física do pai do cara desrespeitou a doença física do cara tá que era a doença de pele dele enquanto ela se fez de vítima pela doença física dela e também se fez de vítima pela doença da mãe dela também teve uma parada que a mãe dela tava no hospital com alguma coisa então ela também fez as duas coisas e também atacou as duas coisas então ela foi hipócrita nos dois momentos mesmo se você considerar cada vírgula cada palavrinha pra falar que não olha só interpretou errado ainda assim você tem momentos da Raluca entrando em contradição caindo em contradição nesses pontos também então meu Deus do céu isso aqui é ridículo é é é muita palhaçada sua doença é no mínimo patético sua doença sua ou seja a doença própria é uma coisa agora a doença de terceiros ainda mais usar a doença de um cara que ele alega ser o pai dele pra gerar ainda mais e tem uma diferença aqui tá porque vamos pontuar realmente muito bem essa parada porque o Jean não usou a doença do pai dele pra justificar nada nem como argumento de nada ao contrário da Raluca a Raluca realmente utilizou a doença dela como argumento como justificativa Raluca fez mesmo isso sendo que nada aconteceu tipo o cara não debochou da doença dela mas ela transformou isso em argumento pra justificar porque que esse cara é um babaca porque ele fez isso por isso ele merece a merda que eu fiz com ele foi justificativa pro argumento dela quando o pessoal ah por que que ele fez isso por que que ele mereceu isso esse era um dos argumentos dela o Jean não mano o Jean ele simplesmente falou depois de tudo que aconteceu que mano isso aconteceu no momento que eu tava muito mal meu pai tava no hospital tinha feito um transplante de rim então era um momento difícil ele não usou isso como justificativa ele simplesmente mostrou que aquilo aconteceu no momento ruim pra ele que ele tava já muito abalado por causa dessas outras coisas então o argumento dela é uma merda do começo ao fim porque o Jean não usou isso como argumento pra justificar nada mas a Raluca sim nos dois casos então sério não dá pra acreditar mano é muito cínica é muito cara de pau é muito falsa é muito dissimulada ah que nojo empatia você é patético você foi tão burro e tão desesperado pra fazer esse conteúdo que você simplesmente não se atentou a nenhum detalhe antes de construir todas as narrativas desse vídeo mas não tem problema isso está ficando cada vez mais divertido e o melhor está por vir que? usar a doença física é no mínimo patético hoje você mesmo falou usar a doença física é patético porque é exatamente o que tu acabou de fazer tu literalmente usou a doença física como justificativa do seu primeiro vídeo de resposta se vocês deram uma pesquisada vocês vão ver que quem tem esse transtorno vive em constante estresse e ansiedade por isso que qualquer contato mínimo com uma situação de estresse eu fico extremamente alterado como vocês puderam ver no meu vídeo resposta isso é um fato pra qualquer pessoa que lida com ansiedade e síndrome do pânico agora você vai me dizer que o meu diagnóstico também está errado? você também é formada em medicina e nós não sabemos, Gigo? além de magistrado psicanalista ele também é médico é um deus eu esqueci disso apaga, por favor tenho depressão ansiedade pânico pressão alta pressão baixa HPV, HIV enfim eu acho que já deu pra enfim é o caralho você é um puta babaca que chacota de algo que não faz a menor ideia de como pode estar reverberando dentro de mim falar isso de uma maneira completamente foda-se já deu pra entender que segundo o próprio Haluka um dos motivos do porquê o Jean mereceu o Expose beleza o problema do Rodrigo é realmente estudo como todos podem ver a gente consegue ver que ele não tem a capacidade de compreender uma simples frase e confunde um pronome possessivo para defender toda a sua argumentação porque lembrando essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo resumindo ele só é burro mesmo e tá tudo bem mas o empecilha é quando esse problema pode acabar virando um câncer contagioso cara eu realmente eu fico escutando isso pensando ela acreditava mesmo que alguém ia cair nesse papinho ela realmente tava falando tudo isso pensando nossa eu tô virando jogo gente depois que esse vídeo for pro ar vai todo mundo ficar do meu lado não é possível cara não é possível não é possível que nem ela perceba como esse vídeo é uma bosta eu me admiro ela ter encontrado alguém pra editar pra ela essa autora do campeonato e a pessoa mesmo enquanto tava editando não fica pensando meu Deus do céu cara sério que ela vai lançar isso aqui não é possível não é possível não teve ninguém do lado dessa pessoa pra dar um toque e falar não lança isso não não lança não não vai putz não lança isso não não vai dar bom pessoal não lança mas ela lançou intoxicar outras pessoas em teor pandêmico que foi exatamente o que ele fez em minha vida ele pegou algo na mão tomou como verdade porque simplesmente essa é minha interpretação sobre teu conteúdo e propagou isso em massa sem antes verificar qualquer tipo de informação apenas escutando um psicopata imundo o canal dele é de opinião ele dá a opinião dele baseado nos fatos públicos foi isso que ele fez todo mundo sabe disso por isso que o seu argumento é uma bosta eu já tô cansado que tem um padrão de escolher as suas vítimas sim ele tem um padrão se finge de coitado e consegue se camuflar tão perfeitamente em uma causa que não representa para ser protegido por uma legião de misóginos muitas pessoas que acabaram recebendo a informação errada e tendo a visão que na verdade eu sou o grande culpado dessa história e uma grande parcela de culpa de tudo isso é totalmente sua Rodrigo ela não percebe eu não eu tô enlouquecendo cara meu Deus do céu realmente não a culpa é do Digo que tá todo mundo achando que você é uma escrota do caramba não é das merda que você fez não é só do Digo ah meu Deus do céu cara ela não ela tá querendo que alguém cometa um crime de ódio ela tá tentando forçar até o limite até o ponto em que alguém vai fazer uma merda mano porque pelo amor de Deus como é que pode alguém ser tão detestável e se esforçar para ser cada vez mais detestável gente porque na boa um vídeo anula completamente o outro de primeiro momento o próprio Haluka diz que usar doença como justificativo é patético porém ele posta um vídeo logo depois fazendo o seguinte é importante separar a vida pessoal do profissional mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo nada mais justo do que eu fazer o mesmo eu quis fazer o mesmo para mostrar para todos vocês o exemplo perfeito para tudo que eu estou falando aham era a ironia guys beleza ela não tava se fazendo de vítima de propósito era só para mostrar que era ruim do mesmo sério que eu vou ter que fazer essa porra bom vamos lá o Jean L fez um vídeo resposta ao meu vídeo sensacionalista pra caralho com musiquinha triste é importante separar a vida pessoal do profissional mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo sensacionalista pra caralho com musiquinha triste nada mais justo do que eu fazer o mesmo nada mais justo tá de sacanagem onde é que eu já vi também essa desculpa de que uma pessoa que fica sendo debochada o tempo inteiro aí quando alguma coisa que ela fala fica uma merda ela tipo ai você não entendeu que era tudo ironia o tempo inteiro é irônica então tipo mesmo quando é sério e aí não cola e aí era ironia também cagou pra condição dele ignorou o fato do pai dele estar internado demonstrou o máximo de desrespeito possível e agora me mandam nada mais justo sim nada mais justo sabe por que o vídeo foi pra provar pra vocês que mesmo com o mesmo teor de conteúdo o peso da moeda não é o mesmo quando está do meu lado lógico que não porque você é uma escrota e porque você já tinha diminuído tudo sobre a vida do cara os problemas dele os problemas do pai dele claro que não vai ser o mesmo peso porque você é babaca porque você foi imbecil foi escrota foi estúpida foi canalha foi detestável foi nojenta em todos os vídeos por isso que não é o mesmo peso não é porque ai meu Deus eu sou a vítima e ninguém é porque você fez as pessoas terem essa visão essa sensação foi totalmente culpa sua mas claro como uma bela sociopata você é incapaz de assumir culpa de reconhecer o próprio erro você não consegue sabe interpretar sentimentos corretamente sei lá eu porque velho não deve ser porque porque você é mulher agora você é mulher ele é homem você é mulher e ai o pessoal ta contra você por você ser mulher mas você é homem ou não mostrando uma total imparcialidade toda a situação ocorrida como também era a rapuca perfeita pra você mostrar qual era a sua verdadeira cara tipo ela foi hipócrita e agora ela ta dizendo que ela foi hipócrita de propósito pra mostrar pras pessoas que os pesos eram diferentes cara é um argumento pior do que o outro eu não consigo acreditar como é possível uma argumentação tão bosta como essa meu Deus é o Felipe Neto de chiquinha de sei lá mano difícil tá um bochinha que na verdade gosta de ser o dono da bola preciso te agradecer porque você entregou toda a verdade que eu precisava simplesmente de bandeja e só o que eu precisava fazer era esperar deixar o seu vídeo eu nem sei como é que não é exatamente chiquinha é o corte da toga todo mundo ficou falando tipo que ela ficou ela usou meio que cosplay de uraraca e de toga já que o Digo é o Deco então ela é a uraraca e a toga mandando mensagens subliminares acho que a melhor coisa do vídeo dela são as mensagens subliminares que o pessoal tá pegando porque de conteúdo pegar bastante alcance aumentar bastante essa discussão apenas ficando quieto pra então eu calar a sua boca de uma vez por todas justo tá esquecendo as merda que você disse eu passei por essa situação no pior momento da minha vida meu pai é triste que não te enriquei aí ah entendi entendi seu pai tá doente sua mãe tá logo justifica não não justifica nada esse na real é o final do vídeo do Jean onde ele separa um espaço pra dizer como esse problema apareceu exatamente como eu falei de justificativa ele não tenta diminuir o que fez muito pelo contrário ele te pede desculpas as desculpas dele não servem de porcaria nenhuma quando ele é só um aproveitador que não aprendeu a lição e pior ele é bonificado por ser um grande ah será que é por isso que ela não pede desculpa então porque ela entende que a desculpa dela não serve de porcaria nenhuma então é melhor ela não não se dar ao trabalho é por isso por isso que você não se desculpa por nada porque você é uma boçal então tipo a sua desculpa realmente não tem valor algum aí evita fadiga mesmo né de filho da puta com diversas mulheres envolvidas o tempo vai dizer quem é esse ser humano e eu vou estar aqui de pé pra ver isso acontecer ninguém sustenta uma máscara por muito tempo sempre se vitimizando sempre coitado sempre sofrendo sempre com dor sabe o que isso significa? Digo manipulação narrativa enquanto ele estava postando isso aqui no TikTok ele já estava farmando com conteúdos apelando para o emocional justamente para mostrar a sua triste vida e como ele estava sofrendo com tudo que estava acontecendo que estranho a dor só dói quando ela é sua não é? quando você causou ela nas outras mulheres envolvidas você não pensou nisso? não na hora e eu me imaginei que a gente estava tendo um assunto confortável para os dois só que eu me enganei de coração me desculpa eu reconheço que foi um incômodo mas isso você não consegue até porque eu sei como é tomar remédios controlados tarja preta ansiolíticos remédios para dormir mas de novo você se preocupou você sabe por isso que você chamava o Gin para a Cal quando ele estava tomando esses remédios assim? sabia que ele estava mais vulnerável? daí você chamava ele para uma Cal sabendo que o cara estava medicado para gravar ele secretamente e depois usar isso contra ele? isso aconteceu? parece que aconteceu né? não sei é o que dizem na internet né? supostamente isso aconteceu em um momento com aquela tiktoker que você tanto falou e se gabou quando se aproximou dela com segundas intenções mas isso você não considera né? isso você ignora na tua cabeça tudo que ele diz é justificativa para alguma coisa então você mandar uma dessa ah entendi entendi seu pai está doente sua mãe está para depois vir com isso aqui é importante separar a vida pessoal da profissional mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo nada mais justo do que eu fazer o mesmo todo mundo tem problemas na vida pessoal tanto que no momento eu amo o fato do Diego ficar tão desesperado para provar o argumento dele que ele acaba sendo prolixo o tempo inteiro porque ele não tem para onde ir na verdade são as únicas informações que ele realmente se apegou para provar o seu ponto então ele precisa ficar indo e voltando o tempo inteiro para dar consistência e mostrar que ele está chegando em algum lugar quando na verdade ele está dando volta alguém falou eu tipo ela com o Felipe Neto mano daria um casal perfeito os dois se merecem os dois se merecem a Raluca deveria investir no Felipe Neto ver o que acontece Raluca Neto? você acha que o pessoal deixou de pensar isso agora com seus dois vídeos incríveis? só está mais claro ainda quem é o arrombado dessa história pelo menos até aqui né? vamos lá como você como você como você que está para passar por uma situação parecida onde sua mãe vai fazer uma cirurgia de risco sabe qual é a sensação o receio o medo e mesmo assim como você vem e me fala uma porra dessa ah ok ele foi cringe com você mas o pai dele está passando por isso e a mãe dele está passando por isso e ele está e ele foi menos babaca por causa disso porra um poço de empatia um ser celestial é bizarro ver ele fazendo pouco caso da situação e logo depois postando um vídeo pedindo por empatia é importante separar a vida pessoal do profissional mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo nada mais justo do que eu fazer o mesmo impressiona em que momento eu pedi empatia no vídeo eu falei me deem empatia a única coisa que eu falei é que eu faria a mesma coisa que o Jean fez porque eu sabia que isso não surtiria empatia alguma quando a dor vem do meu lado vai colar vai colar aham aham não claro claro foi isso foi isso todo mundo percebeu vai colar vai colar continua repetindo depois de mil vezes eu acho que o pessoal acredita então explica isso daqui o Rodrigo fazendo o que ele sabe fazer de melhor ser repetitivo e ficar batendo no ponto em que ele acredita para convencer a todos que assistiram o seu vídeo que o seu argumento é real e definitivo e também fazendo confusão novamente com o pronome possessivo a doença no qual ele se apoiou não era própria e sim de terceiros isso pra mim é sim uma apelação e outra ele menciona sim a doença dele mas não é essa da qual ele se posiciona ele irá sempre pelo caminho mais delicado para realmente despertar a empatia de quem ele quer convencer blá 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 nada 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 é por isso que quando você fala nada mais justo que eu expor os meus problemas pessoais também eu fico tão incomodado e eu continuo cagando para o aproveitador de merda que conseguiu fazer todos de fantoche e tentou abusar da inocência de uma pessoa fragilizada o Jean tem uma dos operandes que já foi identificado e será anexado ao processo também mas já estou ciente que você passa pano para aproveitadores, digo fica tranquilo que vai aparecer ainda nesse vídeo agora que vocês sabem que tá vindo bomba por aí vocês estão todos afoitos se estropeando nas suas próprias armadilhas acredito que o Gin esteja desesperado porque além de ele estar fazendo diversas fake news ele também postou um texto do qual eu mandei no meu grupo do discord do qual nenhum de vocês fizeram questão de compartilhar nos últimos 20 dias esse texto teria mudado o rumo de muitas coisas eu acho que você sabe do que eu tô falando, né Diego? eu não sei do que ela tá falando alguém sabe do que ela tá falando? ah, vai aparecer o texto? vamos ver falta pouco muito pouco mas chegaremos lá gente, será que isso que eu tô sentindo no meu corpo inteiro é um orgasmo? ah, enfim eu fico tão incomodado porque desde o primeiro momento parece muito que se o cara realmente fizesse o pior tu ia tá cagando pra isso então não não é nem um pouco justo estão querendo pesar isso em cima de mim, tá ligado? tipo, ah, o cara tem costume de ficar ameaçando de coisa e aí você fez um vídeo dele e foi exposto o cara exposto? por quê? ah, o que eu tô me perguntando é como é que essa mina conseguiu assim cara, o homem é meio desesperado mesmo, né? ô Gin, com todo respeito mas isso aqui era o amor da tua vida, cara você tava na bad, véi cara sei lá, se aproxima mais dos amigos não sei, mano dá uma desopilada uma esparecida o Gin também é tenso, véi tenso vamos lá ele foi babaca agora, automaticamente, eu sou responsável por tudo que tá rolando na vida pessoal dele porque, obviamente, ele vai ficar doído com o vídeo é óbvio que ele ia tentar, tipo fazer alguma coisa pro vídeo não tá lá sabe o que me tranquiliza nisso tudo? é que eu sei que agora, enquanto você assiste esse vídeo, Gia sua mente está entrando em parafuso porque você sabe que é questão de tempo até o seu mundinho desabar eu aposto que você não imaginava que seria um vídeo como esse com todo esse cuidado ninguém imaginava que seria um vídeo como esse ninguém imaginava todo mundo pensou que teria alguma coisa no vídeo, cara ninguém imaginava, realmente não, nesse ponto ela tá certa acho que depois de... quanto tempo será que tem? já foi mais meia hora aqui então, sei lá, depois de uma hora e vinte minutos de vídeo eu preciso concordar pela primeira vez com o Haluka ninguém imaginava ninguém depois de todo o hype, toda a propaganda ninguém imaginou que o vídeo seria tão lixo tão merda que seria um vídeo tão ruim que você simplesmente faria um react sem apresentar nada com pura narrativa achando que alguém ainda acreditaria na sua palavra depois de tudo meu Deus do céu cara, ela realmente acha que isso daqui tá bom, cara é surreal, véi é inacreditável eu vou descer brevemente pelos comentários aqui só pra... só pra ver tem alguém do lado da Haluka? Haluka conseguiu se tornar a maior piada da internet já perdi até a vontade de ver essa briga tá todo mundo... cara, eu digo argumentação foda Haluka, o seu problema, digo, é que você blá 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 digo mais argumentação foda Haluka, eu quero ver você pagando pelo que você fez cara, nos comentários do vídeo dela tá todo mundo contra ela do lado do Digo é óbvio isso, tá? tipo, não precisa ser um gênio pra saber que isso aqui não tem nem um ponto favorável pra ela isso aqui tá só fazendo ela se afundar mais por isso que é tão bizarro você pensar que ela gravou sei lá, primeiro ela roteirizou provavelmente com a ajuda de algumas pessoas daí ela gravou, daí passou por toda a edição aí lançou o primeiro vídeo e ainda lançou esse segundo com certeza de que nossa, tô virando o jogo agora mudou nossa, digo, você não esperava um vídeo tão bom, né? meu Deus do céu, cara meu Deus do céu ela precisa de acompanhamento sabe, tipo, sei lá, mano tipo, não, isso, isso é eu sei lá não vou comentar não, 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 não não vou me comprometer mais aqui mas assim bizarro muito bizarro com essa chuva de informação e se eu disser pra vocês que isso não é nem 30% da pancada que ainda vai vir por aí eu já tenho ciência que muitos não irão ficar do meu lado e eu estou aqui com isso porque agora eu sei que eu não sou louco ah, bom ela, bom, não então ela já sabia que muitos não ficariam do lado dela agora, eu não sei se ela imaginou que ninguém ficaria do lado dela só pra quem ela pagar, talvez, pra ficar do lado dela porque não, ela imagina que isso aqui deve ter virado pelo menos um pouco o jogo pra ela, né? não sei não sei que negócio inacreditável mas ela tá com a consciência tranquila porque ela percebeu que ela não é louca não agora que ela começou a fazer um monte de vídeo bosta reagindo ao vídeo do Digo sem acrescentar absolutamente nada ela percebeu que ela não é louca incrível conseguiu se conseguiu se auto-diagnosticar assim? você que é a braba, hein? você que é a psicóloga, psicanalista psiquiatra deusa da droga toda tá até se auto-diagnosticando com base em uma treta de internet em um vídeo que ela tá gravando massageando o próprio ego sem apresentar nada que pessoa incrível que tudo será resolvido em questão de alguns meses mas sim porque você já deve ter entendido pelas pequenas coisas que eu soltei nesse vídeo que eu tenho as informações necessárias para desmentir tudo o que você falou para qualquer pessoa o restante eu vou deixar para as autoridades mas por que você não faz isso, véi? ai, eu tenho tudo o que eu preciso para virar o jogo ok, mostra mas não não vai, né? autoridades só para as autoridades e as minhas novas advogadas responsáveis e especializadas ai, são advogadas sem não essas advogadas aí, Raluca sem não sem não, viu? por casos como esse qual Jean fez o favor de se enfiar? pessoal, lembram do Stott lá do comecinho do vídeo? eu realmente não consigo comprar essa questão do vídeo começaremos a falar sobre ele muito conveniente, digo você colocar esses prints do melhor amigo do Jean para validar a sua verdade absoluta eu espero de verdade que ele seja corajoso também para ser testemunha do Jean afinal, ele é bem corajoso para falar muita merda da internet e ele fala com a mesma certeza e propriedade que você, digo eu quero ver se ele vai manter todas essas palavras no momento em que o Jean for declarado culpado por unanimidade mas como ele é amigão ele vai ter coragem de ir lá e responder algumas perguntas cara, ela fala que todo mundo está cheio de certeza como é que... o julgamento já terminou? como é que ela sabe que o Jean vai ser culpado por unanimidade? como é que ela tem todas essas certezas? está pagando alguém? como é que você sabe que ele vai ser culpado por unanimidade? está tão certa de tudo isso? sem não, hein? certo? porque eu farei questão de intimá-lo também um deles é tão pesado ou traz pensamentos de fazer algo ruim quanto ser taxado de um assediador um criminoso, um monstro várias pessoas que tinham carinho por ele por ter o assistido quando criança comentando, dizendo, ter se decepcionado aí você vendo essa situação toda a tua reação é essa enfim, né? gravei e deu no que deu vai lá no meu canal oh, entendi então você fez um vídeo tentando incriminar uma pessoa porque é um vídeo que chamaria mais atenção e te daria mais visibilidade, né? filha da... parabéns, Shaluka meus parabéns a sua sorte que o cara conseguiu fazer um bom vídeo de resposta se defender com provas de que não era esse maluco que você fez ele parecer porque é da tua parte meu Deus do céu só pode ser piada, cara eu tô perplexo que você logo você conseguiu cair nessa de maneira tão idiota como que você pôde ser tão higieno, Diquinha? tanto conteúdo pra você fazer tantas maneiras pra você se posicionar de maneira informativa e não comprometedora você escolheu ir de cabeça nessa história como se tivesse a decisão convicta de que as informações que estavam nas redes eram as definitivas nunca passou pela sua cabeça que um dia as suas considerações pudessem estar erradas ao ponto de você fuder a vida de alguém nunca passou... aí ele faz um outro vídeo atualizando o caso como é o que as pessoas podem fazer, mano bom, eu já comentei isso aqui, né? ela tá só sendo prolixa a palavrinha do dia ela tá sendo prolixa então não vamos repetir tudo mais uma vez só pela sua cabeça que algum dia alguém poderia te enfrentar e não ficaria calado apenas ouvindo? então, você conseguiu mas eu garanto pra você que você caiu junto você só não sabe ainda mas tenha em sua mente, digo que quando sua casa cair todos os outros vídeos que você produziu até hoje serão levados à prova até onde é a sua opinião e até onde vai o seu desafeto pessoal principalmente até onde é a realidade dos fatos e acredite editor, coloca na tela aí pra mim isso não é narrativa você mesmo fala o auge do entretenimento brasileiro e o tiktoker maromba coloca o que na tela? pera aí, não teve nada cara, o editor super empolgado entusiasmado que deve estar recebendo bem pra caramba pela tortura de editar esse negócio e colocou o que na tela? era pra colocar o react de novo na tela? o que? cara, o vídeo é tão bosta que não dá nem pra entender que a gente fica esperando que tenha alguma coisinha e nunca tem nada opa vamos voltar aqui que tem algo bem interessante aqui pessoal ah tem o auge do entretenimento brasileiro e o tiktoker maromba que se auto-intitula Redpil veio flertar comigo sem saber que tem um canal no youtube pra trollar pessoas como ele gravei a caldeira desse rato se humilhando cacacá engraçado né realmente Rodrigo é engraçado pra caramba você realmente acabou de comprovar o que eu falei a maneira como você fala não é como uma pessoa que tem somente como intenção informar pelo contrário a sua motivação é pessoal e o seu desafeto é bem invisível engraçado ela falar isso sendo que ela fez um monte de piadinha várias, várias e ali ele simplesmente tava né lendo o story que ela tinha feito falando sobre esse caso agora ah cara sério tá só escancarada a hipocrisia não precisa nem explicar porque ao longo desse vídeo inteiro ela ficou fazendo isso que o Digo fez por um trechinho e que ela sabe o que que é o ponto? é que ela o tempo inteiro realmente se projeta nas outras pessoas ela acha que todo mundo é tão canalha tão escroto tão sabe maquiavélico manipulador ordinário mentiroso falso quanto ela é e aí ela sempre tá assumindo que tá todo mundo fazendo a mesma coisa que ela fez ela realmente tá se projetando nas outras pessoas então quando ela vê o Digo falando alguma coisa tipo seja num tom normal seja num tom um pouco mais debochado ela tá se vendo ali e pensando tipo nossa quando eu faço isso é porque eu tô sendo uma grandissíssima filha da mãe então é óbvio que ele tá fazendo isso aqui pelo mesmo motivo da mesma forma que eu porque se eu sou essa escrota com certeza ele também é e é a mesma coisa com todo mundo ela sempre presume que o Guinho que o Jean até que a tiazinha lá que ela encheu o saco que ela expôs pra vacalhar com o filho dela ela sempre presume que todas essas pessoas são tão escrotas e canalhas quanto ela então tipo é eu tô gravando uma call aqui pra expor e humilhar essa senhorinha e seu filho mas eles estavam querendo fazer conteúdo em cima de mim também eles sabiam de tudo claro que isso aí eles já sabiam que isso ia acontecer e tal porque é óbvio que eles só podem ser seres humanos tão desprezíveis quanto eu eles não podem ser pessoas normais eles não podem ser um pouco melhores não eles tem que ser do jeito que eu sou o pior e é por isso que ela sempre vê todo mundo com essa visão distorcida porque ela acha que se ela é esse ser humano de merda todo mundo tem que ser isso ou até pior que ela tá sempre se colocando acima né meu Deus velho fora que o Digo explicou a razão pessoal que ele teve com a Haluca ele explicou nesse próprio vídeo provavelmente ela vai chegar lá mas ele explicou isso porque ela já tinha sido uma arrombada com ele antes só que nesse caso não foi essa a justificativa pra todo o vídeo do Digo claramente ele simplesmente fez um vídeo explicando o caso e acontece que a explicação do caso mostra o que? que Haluca é uma grandissíssima arrombada por isso o vídeo dele ficou com esse tom porque não tinha como ser outro eu sou voz arrogante e petulante e passar para uma voz bem afetadinha porque eu realmente tirei ele do sério não é mesmo? você estava sentindo prazer quando gravava sim você conseguiu tirar todo mundo do sério porque é muito difícil te tancar é muito difícil eu tenho certeza todo mundo você conseguiu tirar do sério em algum momento porque eu te garanto eu tô sentindo muito prazer em gravar isso aqui pra você agora faz muito sentido você ter feito piada com o texto que enviaram no grupo de aniversário do Paulo no dia 14 de abril lembra? você sabe do que eu tô falando não sabe? digo o mesmo textinho que o Guinho fez questão de postar pra tentar dissuadir o que está para acontecer agora vazou por aí que a Raluca monstra você não sabe de nada quando tudo terminar de vir à tona eu quero que você e o falseta do sei lá quem vão pro inferno o tanto que eu importei com vocês seus merdas não dá pra ler isso aqui espalhem essa informação vocês lembram da Thaís que supostamente deu seu namorado pra ficar com o Jean? então ela tem um contrato onde não pode entrar em qualquer tipo de coisa que manche a sua imagem então ela vai acusar o Jean de assédio e até mesmo processá-lo e eu boto a minha credibilidade aqui na roda já vi as provas o Jean me mostrou tudo ele é inocente novamente Raluca tá se apoiando em alguém que é mentirosa também mano enfim tá aqui o spoiler Raluca tá achando que isso vai ser o grande trunfo e que todos estão errados que o Diego e todos são homofóbicos sendo que ele vai se estrelar de novo provavelmente o tio Guinho escreveu isso drogado né porque enfim separado vai se estrelar e fora as outras coisas mas deu pra entender mais ou menos o que ele tava dizendo tava na vibe do Marburo ele bom vamos lá muito conveniente não acha ele sabendo que eu iria me posicionar e tentar antecipar por medo vocês tiveram todo o tempo do mundo pra trazer esse texto pra realidade de todos mas agora é tarde respira fundo digo que eu tô quase lá você sabe que se alguém tentar invalidar esse vídeo que você fez a meu respeito essa parte eu não tô entendendo mas essa altura do campeonato acho que também já nem importa mais a sua palavra cai por terra né em algum momento vai vir deixar de acreditar em você e perceber que na verdade você é um grande contador de histórias vamos explicar para os amiguinhos que estão aqui assistindo esse vídeo para então eles poderem entender melhor no grupo de aniversário do Paulo Matias tinha uma pessoa muito especial que nunca havia lido uma mensagem do grupo até a treta toda acontecer essa pessoa além de ser muito próxima do Paulo é uma pessoa digamos bem peculiar inclusive existe a chance de algumas milhares de pessoas que estão vendo esse vídeo reconhecerem ele além desse cara ser um tiktoker bem conhecido ele também é nada mais nada menos do que o fundador da primeira agência de tiktokers do país você sabia disso Diego? eu sabia mas não porque ele era meu amigo mas porque eu sou da plataforma desde 2019 e dificilmente alguém não conhece um tiktoker da primeira geração você aí que está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando tá mas o que isso tem a ver com a história da menina a questão é que esse mesmo tiktoker é o empresário da influenciadora que o Jean alegou ter tido um caso mas não apenas isso como também iniciou a carreira publicitária dela e do namorado dela como criadores de conteúdo esse tiktoker escreveu um texto dentro do grupo expondo o Jean para todos ali presentes ele não foi só categórico em seu posicionamento contra o Jean como deixou claro que estava dando uma oportunidade na frente de todos os amigos peraí a grande fonte dela é um tiktoker um tiktoker um tiktoker você tem que confiar na palavra do tiktoker a grande fonte dela é um tiktoker empresário de outros tiktokers que estava defendendo a pessoa que ele empresaria é uma pessoa que claramente não tem nenhum motivo para estar tomando essa posição nenhum conflito de interesses então basicamente a testemunha é um empresário da mina se eu entendi bem é isso aqui é um tiktoker da primeira geração que é empresário da menina ele é a grande prova caralho que é potente hein acabou agora mano acabou você é braba mesmo fia meu deus do céu vamos lá dele para ele se redimir e fazer um posicionamento público desmentindo o que o Jean havia falado naquela minha cal vazada o Diego e diversos outros youtubers de canal de opinião fizeram chacota para a mensagem desse empresário e passaram pano para toda a situação conveniente né após por que será que isso aconteceu por que será Raluca por que será ai cara assim Raluca eu percebo que você realmente acha que seu público é muito idiota e talvez você tenha razão porque a essa altura do campeonato para a pessoa continuar sendo teu público não a pessoa que está acompanhando a treta porque quer ver o fim dessa história mas a pessoa que tipo não sou fã da Raluca estou com ela vou continuar acompanhando tem que ser muito idiota mesmo ai pô uma pessoa dessas talvez caia num papinho imbecil desses tantas conversas vazadas de discord whatsapp instagram tiktok um único texto que faria muitas pessoas ter uma pulguinha atrás da orelha a respeito do Jean foi escondido por mais de 20 dias após ter sido enviado o próprio Digo me corrija se eu estiver errado disse isso daqui irá virar meme em algumas semanas boa tarde pessoal vamos de cryptozade copypasta daqui a pouco é meme até agora não sei quem são os tais tiktokers e olha que eu fui atrás de muita coisa no assunto sabe o que é pior? eu acho que o Digo está certo inclusive nisso vai virar copypasta mesmo vai acabar virando por que ela não jogou esse negócio no ventilador então se isso é o grande trunfo que vai virar todo jogo é o texto do empresário da mina não vamos ignorar todas as provas todas as evidências todas as pessoas durante essa treta inteira que mostraram o seu lado que trouxeram provas e informações vamos ignorar tudo isso a única palavra que importa é a do empresário dessa mina e de alguma forma isso vai virar totalmente jogo pro lado da Raluca você é pirada meu Deus do céu ou algo similar a isso estou refrescando sua memória Diguinho então diversos outros youtubers que idolatram o papai Digo fizeram piadinhas também no texto ele dizia que infelizmente não pôde comparecer na festa e que por uma infelicidade ele teria que fazer algo que aparentemente não deixava confortável ele escreveu uma mensagem diretamente para o Jean exigindo um pedido de desculpas peraí então quer dizer que o cara nem tava no lugar onde supostamente tudo isso aconteceu? ou seja o relato ainda é baseado no que? no que a cliente dele contou pra ele? ele não é nem uma testemunha? o próprio texto mostra que ele não é uma testemunha e que ele não sabe do que ele tá falando? além de ser empresário dela? nossa você tá super bem assessorada minha filha meu Deus do céu olha a sua equipe de advogados que olhou pra isso e pensou essa é a prova que precisava é muito boa essa equipe continua com essa equipe Raluca você tá muito bem assessorada fica com essa equipe vai dar muito bom pra você pelo amor de Deus olha realmente cara meu Deus velho tá vamos lá o Jean não só não se desculpou como também se manteve atrás da saia dos amiguinhos porque ele sabia que estava em uma situação muito favorável com a internet inteira acreditando que ele fosse o pobre inocente que amava demais meia dúzia de youtubers que estavam no grupo continuaram fazendo piadinhas só que eles não sabiam que o empresário da TikToker naquele mesmo momento estava comprando passagens aéreas para voar para Florianópolis em algumas horas com as suas advogadas nossa aí ficou certo caramba o empresário vai defender a cliente dele nossa isso muda tudo para pessoas da internet digo eu esqueci que isso é um privilégio de um deus e ninguém ninguém pode se colocar no caminho de um no dia seguinte após o texto os youtubers ficaram fazendo piadinhas no grupo dizendo coisas do tipo faltou quantas horas para o Jean se pronunciar quatro horas duas horas acho que ele se atrasou em tudo de maneira bem irônica na sequência das piadas sarcásticas sobre uma sonda tão sério o empresário da TikToker responde eu não vim a Florianópolis a troco de nada o que essa menina passou nenhuma mulher merece passar sinceramente esse empresário aí olha ele pode estar se enfiando num buraco que definitivamente não precisava se tudo for como está parecendo que é o cara está bom aí o problema é dele também vamos esperar para ver nenhum print nunca irá justificar o que esse covarde fez com ela após a mensagem dele vieram diversas piadinhas e risadas vocês tentaram farpar esse cara na esperança dele reagir de volta e ele apenas saiu do grupo sem falar nada vocês não acharam isso nem um pouco estranho por nenhum momento no momento em que me mandaram um print desse grupo esse sim foi o momento em que eu senti terror de verdade eu reconheci na hora e alguns de vocês devem reconhecer ele por alguns dos seus personagens criados no tiktok a minha sorte é que não é apenas a minha palavra e sim a de alguém que é muito respeitado por entre os maiores influenciadores do vertical do país e as maiores marcas do nosso país ele não só foi em Florianópolis cara que carteirada escrota mano tá dando carteirada de tiktok velho o argumento final dela foi um argumento de autoridade baseado em tiktok quando você pensa que não tem como ficar mais patético a Luca vai lá e te surpreende de novo para dar apoio a vítima em questão que por sinal eu devo me desculpar por ter julgado muito mal mas isso eu farei pessoalmente da maneira correta é vale lembrar que ela mesma já xingou né porque como a Haluca é uma pessoa bem respeitosa ela respeita todo mundo ela falou mal inclusive dessa mina que ela tá tentando usar agora como trunfo pra virar o jogo até dessa mina ela falou mal ela xingou ela enfim falou algumas merdas sobre ela naquela conversa dela que vazou com aqueles outros dois escrotos que ficam tentando fingir que não que ai fomos manipulados pela Haluca tem vídeo também mostrando que eles não foram manipular droga nenhuma se você caiu nesse papinho se informe melhor sobre isso também caso você não saiba de quem eu tô falando também nem venha o caso mas até dessa mina que foi super injustiçada e não sei o que e caramba foi terrível o que aconteceu com ela até dela a Haluca falou mal nem ela a Haluca respeitou até ela a Haluca injuriou pra vocês terem noção de quão legal é essa pessoa claramente ela só tá usando essa menina porque ela viu nessa menina a luz no fim do túnel pra tentar virar o jogo pro lado dela e tentar mudar o panorama mostrando o que? que o cara com quem eu fui uma arrombada na verdade é um cara muito ruim portanto vocês não tem mais que me ver como uma pessoa ruim porque o cara é pior ele é horrível então o que eu fiz com ele foi legal ele é uma pessoa ruim e eu sacaneei ele então foi legal parece que realmente a defesa dela tá toda montada em cima disso como se alguém fosse mesmo que o Jean seja um canalha mesmo que ele seja isso não faz da Haluca menos canalha porque ela nem sabia de nada disso os motivos pelos quais ela decidiu destruir o cara assim como as outras pessoas que ela já atingiu na internet foram sempre motivos ridículos motivos fúteis motivos banais e ela tava sendo uma grandessíssima escrota o tempo todo com todas essas pessoas então mesmo que o Jean tenha feito alguma merda isso não limpa a barra da Haluca não limpa tem que ser idiota pra achar que limpa e ela no momento a Haluca só pode estar contando com os idiotas ela vai querer que pelo menos os idiotas fiquem do lado dela no fim dessa história pra ela ter algum público e sei lá não precisar ir trabalhar no McDonald's mas sei lá mano tipo é sabe não tem nada aqui não tem mesmo a grande carta na manga da Haluca não é algo que realmente ajuda ela e é um caso que com certeza ainda vai se estender e a gente vai precisar entender né tipo o que de fato aconteceu quando as provas começarem a ser apresentadas se for um processo público a gente vai conseguir ter uma noção melhor do que realmente pode ter acontecido porque até aqui não tem nada e sinceramente o que ela tá mostrando que é nossa olha só isso que eu tenho o que eu tenho do meu lado aqui olha como é forte não na verdade pareceu bem ridículo muito ridículo mesmo até aqui parece bem 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 fraco vamos lá como também ele foi atrás de buscar as provas e as testemunhas que precisava para acabar com tudo isso vocês não tem ideia da briga que vocês compraram ao passar infano para o Jean eu era um e vocês eram 45 naquele grupo nossa que final épico eu deveria conhecer essa pessoa aqui esse é o tal do empresário não sei esse é o TikToker caramba novamente um comecinho meio épico um final meio épico recheado de absolutamente nada mesma coisa do outro vídeo porcaria demais esperava mais concluindo porque novamente acho que todo mundo esperava mais bom é isso mais um react ficou muito longo então a finalização vai ser breve agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final curte compartilha comenta passa o vídeo adiante se inscreve no canal ajuda a gente a finalmente vencer o Shadow Man e chegar em um milhão de inscritos e é isso se vocês continuarem pedindo se vocês derem um feedback positivo de repente eu continuo cobrindo essa treta até o final até onde ela for mas eu vou ficar de olho nos comentários de vocês na repercussão dos vídeos pra saber se vocês continuam interessados em saber a minha visão sobre tudo isso que está rolando porque eu percebi como eu falei que tem muita gente que sente que ninguém está sendo sincero sobre isso que as pessoas assistem aos vídeos mas evitam falar por medo porque está sendo levado para a justiça ou porque politicamente correto cancelamento e tal enquanto eu acabo de fato falando o que eu estou vendo ali o que eu estou pensando sobre o que ela está apresentando e eu entendo que muita gente sinta falta disso então foi muito legal receber o feedback de vocês e eu conto com o feedback nesse vídeo aqui também pra saber o que vocês estão achando desse conteúdo beleza? Muito obrigado pela audiência por ter ficado comigo até o final agora eu vou embora até mais fui! não querem escutar não sabem conversar ou você concordam está fora do lugar reviste jogo e logo após tentam calar a tua voz e depois de tudo os fascistas somos nós tchau